Onde é que eu tô? Ai meu Deus. Caríssimos irmãs, irmãos e irmãs, este alto conselho dos silenciosos convida você a reverenciar o poder do canto de nossa fonte. Juntos alcançaremos o verdadeiro controle. Asegurem-se de trazer sua oferta de carne e osso, de sacrificar a sua fraqueza interior para se juntar a nós no ritual de renascimento. Lembre-se de trazer suas vestimentas dos silenciosos para se protegerem das fracas sanguessugas do sacrifício. Nossa amada discípula silenciosa Prudence voluntariou-se para a posição de sacerdotisa. Esta é uma grande honra para todos nós. Sua posição será ungida em nossa próxima reunião dos irmãos e irmãs. Seu presado silencioso, Gebedia Williams. Gebedia é o nome que tava na lápide lá? Eu nem vi o nome, eu distraí total. Enfim, estranho ter essa carta aqui, hein? No meio de uma cripta. Hora da agonia. Mapa não... Acho que tem caminho pra cá, hein? Aqui acho que vai salvar o jogo. Só que eu não vou salvar, não é mesmo? Isso tudo bem e bom você dizendo isso. Mas eu não vejo por que eu vou precisar de sua assistência. Eu gosto menos do que você. Eu tenho outros trabalhos que precisar de atender. Mas o seu pai insistiu. Seja que ela praticar. Ela deve ser prontos. Seus palavras. Ser prontos para o quê? Essa aqui contração está correndo. Então, vamos com você. Você disse, ser prontos para o quê? Bem, bem, como eu não sei o meu irmão? É prontos para o meu irmão? É prontos para o quê? O que é isso? Ah, tem alguns que parece que mostram as cenas, cenas não né, é algo de coisas que já aconteceram, nossa que escuridão, tem nada aqui não tem nada, né, alguns negócios de história, mas outros não faz nada, né, mano, o que que nos aguarda aqui, o que que é isso, é um dos, lindos, que estranho, mais pó né, a gente vai ter que segurar, carta de providência HMS de Isaac, 3 de fevereiro de 1874, a tempestade do século bateu na ilha ontem à noite, os homens dizem ter avistado um navio na costa e meu pai ordenou que apagássemos as chamas do farol, uma notícia dos homens me informa que um navio encalhou na costa de pedra, a leste do Porto Esquer, eu mesmo com admiração com o tamanho desse navio, li seu nome gravado em uma placa, no lado do bombordo do navio, providência HMS, 10 de fevereiro de 1874, meus homens sob ordem de meu pai transferiram os restos do navio para a caverna baixa do Porto Esquer, salvamos o que pudemos do navio, qualquer coisa que tinha valor, principalmente o conteúdo do porão de carga, 11 de fevereiro de 1874, algo foi descoberto nos restos do naufrágio, enterrado no porão de carga, algo que nunca vi antes, que está vivo em um estado muito trágico, meu pai acha que é uma sorte que ele seja fraco por ficar tentando cantar, ao descarregar a carga, alguns dos homens começaram a agir de forma estranha na presença dessa criatura, como se o seu canto tivesse causado um efeito sobre eles, mesmo em sua condição enfraquecida, eu acho isso fascinante, e preciso registrar isso, meu pai está ficando preocupado, quanto mais aprendo sobre essa criatura inconsciente, mais percebo que seu canto atrai sua presa, para que ela possa a devorar e assim sobreviver, meu pai está começando a ver o potencial dessa besta, e o que podemos realizar com seu poder se pudermos de alguma forma aproveitá-lo, ai meu Deus, sempre né, 15 de fevereiro de 1974, meu pai começou a usar essa criatura do porto esquer, acorrentando o farol para ajudar a atrair embarcações para cá, com isso podemos aumentar nossos potenciais lucros com os destroços, e já posso, pera, já posso, e já tenho uma ideia, de como aproveitar ainda mais esse poder com a ajuda da minha amada Prudence, mas levarei algum tempo para apresentar isso ao meu pai e obter sua bênção, Isaac Williams. Obviamente, né, visar lucro, corrompe as pessoas de uma maneira, meu Deus, people, people live, agora foi, a ideia apareceu, era para fazer isso mesmo? Aparentemente sim, senão a gente não ia passar, né, é, mas eu vou dizer do canal, tem lá, está separadinho, né, de cada canal que tem, mas como a gente tem 50 espaços, a gente pode colocar um monte, se quiser agora, deixa eu andar, né, não vou ficar parado, não, se esse bicho chegar perto de mim, ai, mano, por que que tem gente aqui? Pior que eu sinto que a gente foi para o lugar errado, quer dizer, que a gente não conseguiu explorar direito, a gente não explorou direito o hotel lá, a gente não explorou direito o hotel lá, faltou muita coisa para a gente explorar lá, tem o cara paradão ali, vai parar aqui na direita? Ok, eles são rapidinhos, ai, meu Deus, faltou alguma coisa para a gente ligar, vamos levar eles para aquele lado ali, tem alguma coisa, tem alguma coisa aqui, ativa e vaza. Agora a gente vai embora. Ok, por enquanto tranquilo, né? Ai, cadê o botão? Como é que a gente usa aqui? Meu Deus, isso é uma alavanca. Meu Deus, a gente está numa igreja agora. Tem um sino aqui, a gente tem que tocar esse sino. Muitas perguntas. Notas de ritual de Jebedia. Abenção, ensope o seguidor para limpar suas impurezas. Exponha-os ao seu escravo. Defenda seus sentidos da canção. Levante o novo devoto ao silêncio. Jebedia, nananá. Exorcismo, renascimento, a prece. A gente sabe se a gente perdeu algum documento. Inclusive a gente, mano, a gente nem achou arma ainda, né? Eu estou muito assim. Não achou arma, não achou nada. Não achou arma, não achou nada. Enfim. Nossa senhora! Meu Deus! Que portão é esse? O cara nem ouviu, né? Absurdo! Será que aqui a gente volta? Eu não estou lembrado desse canto. Eu sinto que a gente está indo para o lado certo. Ou não. Ou sim. Por favor, eu pego de você. Não. 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 Para que, velho? Só isso que eu digo. Para que esses jumpscares? Catouro. Você pode verificar sua munição e saúde no seu inventário. A gente nem achou arma ainda. E eu estou muito assim. A gente já gastou dois saves e não achamos arma. Esse é o pior. Se eu morrer, eu vou ter que passar tudo isso aqui de novo. Espero não morrer, não é mesmo? Se eu não salvar, a gente vai voltar muito, né? Onde foi a última vez que a gente salvou? Dentro daquela cripta? Foi dentro daquela cripta. Vamos lá. Sete saves. Eu... Eu preciso falar de alguém. Fique tudo isso fora. Fique tudo isso em algum lugar. Meu pai não sabe que eu estou fazendo essa gravidade. Mas eu preciso confiar em... Bem, em você, mãe. Ele está me empurrando. Me empurrando mais e mais em minhas leções. Para cantar como você já fez. Mas há algo mais outro. Tem um mania a sua actions de tarde. Ele pareceu com o seu último esquema para reviver o hotel. Mas é mais do que isso também. Tanto ele e Abraham foram tão agitados de tarde. E eles falaram mais do que antes. Eu ouviu eles em descobertura sobre um dia que desapareceu. Eu assumi, sem pena. Meu pai estava fosso que não era nada que fosse... Ele salvou por isso. E, mãe. Você nunca ouviu essa língua. Eu sei que as nossas finanças estão descobertas. E o seu coração está sete em restaurar os dias de glória do Hotel Scare. Mas... Ele está sete tanto em minhas pernas. Eu não sei se eu posso fazer isso, mãe. Eu não sei se eu posso ser você. Eu não sei se euísimo. A gente não achou nenhuma... nenhum cilindro e a gente já tá no sétimo save já. Eu tô... mano, talvez a gente não consiga terminar esse jogo. Não sei. Espero que a gente consiga. Tá, é pra cá, né? Eu tô indo pro lado certo. Que isso? Acho que não é uma boa a gente inspirar isso aqui, né? Bom, pelo menos a gente salvou o jogo, né? Agora a gente pode meio que... tanto faz. Tá, não tem nada aqui. Ai, meu Deus do céu. Show, cara. Ai, meu Deus. Caraca, o cara tava perto, hein? A gente tem mapa. A gente tem mapa daqui. É, eu tô indo pro lado certo. Se tivesse ido pro outro lado, eu teria ido pro errado. Ó, porque o mapa ele mostra bem o caminho, né? Mano do céu, mas essa passou perto, hein? Eu não vejo pra vocês. Tomás? Sim. Sim, eu tô indo pro lado certo. Tudo bem, mas eu perguntei que o pior teria acontecido. Não vai ficar tão longe. Eu perguntei que você tenha sido levado também. Deus, querido Senhor, tenha mercê. O que eles estão tentando fazer? Você... Aquele pobre, loucura... Você deve estar em seu guarda, Thomas. Você não pode deixar eles te encontrar. Oh, isso deve ser Calliope. Minha filha de mãe. Eu esperava que ela esteja segura. Eu tinha boa razão de suspeitar que meu anjo tinha disposto dela. É tão bom ouvir sua voz de novo. Só ouvir sua voz de novo. Acabou? Acabou. Bom, temos dois caminhos aí, né? O caminho por cima e o caminho aqui pra baixo. Acho que o caminho pra baixo é o certo. Pra cima tem alguma coisa ali. Algum item que a gente vá usar, talvez? Meu Deus. Tá, não. A gente não vai nem conseguir ir. Ô cachorro. Consegue sim. Scarepoint. Ó lá, cheio de armadilha de urso. Umas carcaças aqui, meu Deus. Meu Deus. Foi pra trás ou foi na frente? Ai, vai dizer que o cachorro caiu na armadilha. Não. Ah, mano. Vai, cara. Ajuda. Tá parado. Por quê? Ah, meu Deus. Melhor jogo. Ah, meu Deus. Para, pare de puxar. Nossa, ainda bem que isso daí não era exatamente uma armadilha de urso, né? Olha, só prendeu. Amante de animais. Salvamos o cachorro. Ainda bem que não tem os dentes, né? A serrinha. Tem uns alto-falantes aqui. Tem algum puzzle aqui pra gente fazer. Ó, W. N. E. E não tem o sul. Ó, daqui tá apontando pros lugares. W. Tem que apertar na ordem que tá aparecendo a setinha. E... 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 Ok. E ele. Ok. cilindro herói é um dos negócios coletável agora que que faz daqui não sei enfim que bom que não teve nada aqui né só teve o a gente ajudou o cachorro ainda bem que a gente veio para esse lado né senão a gente estaria preso como eu disse ainda bem que não era esse tipo de armadilha aqui ó meu deus foi só o negócio que prende mesmo não machucou pronto de ter dado uma doida né mas não pelo amor deus mas não não ferrou com a pata do cachorro quase que deu ruim mano eu só fui né tá voltando eu só tava indo de cara com o cara mas não consigo fechar é bom né planos de isaac tem que haver uma resposta um meio de usar a canção de forma que eu quero estaria o meu o meu bêbado zelogio de um pai certo adorar essa coisa o único meio de controlar seu poder eu farei cantar para mim ela só vive porque eu a permito porque minha irmã e eu providenciamos a sua vida que isso achamos o primeiro daqui não parece um cilindro né acho que daqui a gente vai usar pra é pra atrair os bichos ou não não vou salvar ainda tem alguma coisa tá só isso vai tá chorando só como é que a gente sabe que a gente pode usar esse negócio quantas vezes a gente pode usar esse negócio né bom vamos segurar o se vê eu não vou salvar não aparentemente o seu estão bem contadinhos assim né deve ter mais serviço do que tem uma estátua tem uma estátua ali mais saves do que a gente pode salvar então se a gente meio que pular salvar um pular outro vai ser bom vai ser bom vai ter que ligar a energia desse negócio agora agora onde que a gente vai ligar a energia é a questão opa pega cura olha o terceiro negócio de cura a gente usou um ainda ok achamos o outro gerador vou errar puxar essas alavanca aquele ali não deu pra esse lado eu não vi nenhum vamos ver se pro meio a gente encontra alguma coisa olha ali é o portão já será que eu tenho que tentar abrir a porta ali aí depois ele vai liberar pra gente abaixar a outra alavanca o que não faz muito sentido o que não faz muito sentido meu Deus aparentemente é isso mesmo quando ele tá vindo esse bicho ele sabe que eu tô aqui mano ele sabe que eu tô aqui muito o cara tava vindo direto pra mim assim sem parar ai não consigo usar eu não consigo usar ainda meu Deus então montar só tá bom tamo bem passamos tá doido segura sua expedição pra minimizar barulho não tem como minimizar barulho com o bicho me perseguindo tá voltamos pro hotel agora a gente tá na parte de cima aqui do hotel procure os cilindros ao redor do hotel mano a gente não encontrou nenhum cilindro ok estamos bem acho que vale a pena usar uma curazinha né tá ele bebe mesmo realmente então alone in the dark e Sonic Hill também né Sonic Hill também tem os health drink lá ok alguém bateu na janela acho que era bom eu ter aproveitado pra pegar o item ali né ultra era bom eu ter pego o item lá bom pelo menos esse bicho aqui ele não me vê né e a chave é a chave é a chave do Kraken perfeito agora a gente pode abrir um monte de porta que não dava pra abrir antes não tem aqui não tem caminho né aqui não tem caminho né tá tudo bloqueado mas tem alguma coisa que a gente pode achar telefone eu consegui encontrar o cilindro eu encontrei oh Thomas essa é bem-vindo a notícia isso provavelmente nos libertará tudo sabe onde os outros podem estar eu me desculpe meu amor mas eu não meu pai e meu pai e meu pai e meu pai tiveram muitos segredos e tanto que agora está sendo claro os outros cilindros devem estar no hotel talvez no primeiro ou no segundo os outros cilindros veja uma forma de me encontrar algumas formas de vir aqui para o ativo se a gente consegue abrir essa passagem aqui acho que vale a pena e na verdade eu devia ter explorado essas coisas tudo antes né antes de a gente ter entrado lá no porão e tudo mais mas vamos salvar mano 6 saves e a gente acabou de pegar o primeiro cilindro temos que pegar outros 3 cilindros e 6 saves Thomas Thomas olha aqui Thomas 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 Olha lá, os caras tudo no... A gente veio... Ah, daqui é outro, na verdade, né? A gente tava aqui nessa parte, que também tinha esse negócio desses botões. Então, agora a gente tem o mapa aqui do lugar. A entrada, a chave lá que a gente não pode usar. E tem esse cilindro aqui de música também. Mano, realmente eu devia ter explorado esse lugar antes de a gente ter ido pro porão lá. O que eu resolvi pro porão direto, não sei. O jornal, o mensageiro da manhã. O mensageiro da manhã, volume... Cin... Quê? Nove... Não sei. O que é o C mesmo? Mano, eu já esqueci completamente esses negócios. É, 25. Número 175. Obrigado, jogo. 175. Manhã de sexta-feira, 21 de fevereiro de 1897. 20 páginas, 50 centavos... Nananana. O grande compositor Henry Hildes revelará sua grande obra no Royal Albert Hall. O estimado compositor Henry Hildes está bastante ocupado com a composição de sua última sinfonia e planeja a revelar no Royal Albert Hall em dezembro deste ano. O Sr. Hildes, pé, é considerado um dos músicos de maior sucesso do país e disse Estou muito orgulhoso e encantado por estar apresentando minha última peça para o público mais uma vez. Retratado de Henry Hildes, o jovem músico galês se apresentará em teatros locais pelo país. Retrato de Thomas Evans. O jovem compositor galês Thomas Evans anunciou esta semana que apresentará seus arranjos orquestrais das canções tradicionais do país de Gales em todo o país. Tá, que bom que não falou que veio nesse hotel, né? Nossa, eu já ia fazer cagada. Mas se eu apertar esses negócios aqui vai fazer barulho, né? Ó, não. Ih, é um puzzle. Tá faltando um negocinho ali, hein? Trancado, né? Obviamente. Tá. Esse daqui eu não consegui abrir, eu acho. Pelo menos não deu, né? Tem que abrir pelo outro lado. Que talvez seja aqui. Mano, não faz sentido ser aqui. Aqui também não dava pra abrir. Enfim, acho que a gente vai ter que sair e vir por aqui, ó. E tem esse negócio de interrogação que é o puzzle que a gente não fez ainda, né? Falta item pra gente encontrar. Então a gente sai por aqui e vai lá fora. Eu posso tentar atrair os bichos tudo pra longe primeiro, né? Pro lado oposto de onde que eu for. Vou mandar eles tudo pra capela. Que aí pelo menos eu fico com o Ground Hall aberto, né? Livre pra gente. Pelo menos assim eu espero, né? Que esteja livre. Não parece que tá tão livre assim. Os caras não vieram, não foram não. Eu acho que eles não devem ter ouvido. Eu toquei muito longe. Eu tenho que, tipo, meio que ir atraindo eles de pouquinho em pouquinho. Deixa eu fazer um teste. Tá. É bem aqui onde a gente tá. Aí, ó. Quatro bichos. Vamos mandar no manager's office. Será que eles ouvem lá? Mano, eu acho que devem ter, tipo, uns bichos específicos, né? Pra cada lugar. Ó lá. E aqui eles não tão ouvindo, não. Bom, o que importa... Pelo menos a gente salvou o jogo já, né? Então meio que tanto faz. Se a gente morrer, não tem problema. Tá, salvo o jogo mesmo. Sai daqui, meu. Bicho chato. Ó, pra esquerda tem dois cadeados. Eu não tenho nem ideia. O nosso objetivo, eu acho que é vir aqui, né? A gente tem que usar a chave naquele canto ali. Que a gente acabou de ganhar a chave. Deixa eu dar uma olhada nesses portão. O que que tem aqui pra gente poder abrir eles? A gente pode subir aqui? Acho que não, né? Acho que esse pão só vai abrir as portas no andar de baixo. Ó lá. Precisa de quatro cilindros ou sei lá o que. Nossa, que escuridão que agora ficou, hein? Aqui, ó. Cilindro herói. Aqui é um, né? A gente pode encaixar um. Como é que eu faço pra usar? Eu não sei nem como é que a gente usa. Não sei nem se o jogo permite a gente usar, na verdade. Enfim, eu só sei que eu vou... Lá gastar essa chave. Aqui fica a porta bem na onda. Fecha. Bom, no final eu tô indo pro mesmo lugar, né? Eu nem consegui explorar os outros cantos. Aqui tem um save, né? Eu não vou salvar o jogo. A gente acabou de salvar ali do lado da cozinha. Aqui a sala que o cara foi levado. Obviamente coisa na capela. Ah! Ah, tá! Nossa, ainda bem que eu fui naquela parte de cima. Aí tem o no porão. E no basement. Olha lá. E daqui é onde que a gente vai agora. Eu vou lá agora mesmo fazer. Daqui na parte do jardim eu já fui. E o herói, já peguei. Aí daqui a gente nunca nem passou o segundo andar. E aí tem o do basement, que a gente também não pegou. Nice, bom saber. Mano, da onde que entrou o bicho que pegou o cara que tava aqui, né? Torneira de cerveja. Tá. Já sei onde que a gente usa isso. 4 de outubro de 1897. O último teste com cilindros mostra significativos sinais de progresso. Paciente 4 mostra sugestionabilidade e conformidade muito maiores após repetidas sessões na cadeia. A combinação do estímulo do áudio com sugestão visual prova estar funcionando. Mas como replicar os mesmos resultados em uma escala maior para audiência em massa? Mas em quem? A equipe? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu usei uma coisa errada, né? Pronto. Tudo aberto. Aqui a gente pode ir pro porão, então. Mano, que bom. Pelo menos nos jardins a gente pegou o negócio lá sem querer. E o jogo ele fica meio que marcando onde que a gente tem que ir pra pegar, né? Por exemplo, aqui ó, aqui a minha câmera tá em cima, mas aqui nesse canto na direita tem o simbolozinho do cilindro que a gente tem que buscar. Então é isso mesmo. O jogo meio que te dá a dica, né? Ficar salvo no mapa, pelo menos. Tem um item de cura aqui. Tô vendo passos, mano. Não tem bicho vindo. Entrou um bicho na sala que a gente acabou de abrir. Meu Deus do céu. Que safado, velho. Tá, eu vou vir pela direita aqui. Vamos lá naquela... Na parte aqui na... De cá. Espero não dar de cara com ninguém aqui nesse corredorzinho também. Esse corredorzinho aqui foi horrível. Segurar respiração. O jogo, por quê? Bíblia familiar dos Williams. Poderá ele tirar com o anzol o leviatã ou ligarás a sua língua com uma corda? Podes ele pôr um anzol no seu nariz ou um gancho forar sua queixada? Por ventura, ele multiplicará as súplicas para contigo. Ou brandamente ele falará. Fará ele uma aliança contigo? Ou tomarás tu por servo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho? Ou o prenderás... Porque tá sublinhado. Ou o prenderás para tuas meninas? Ele fará dele um banquete. Ele o reparte e repartirá entre os outros? Espera, ele o repartirá entre os outros? Encherás a sua pele de ganchos? Jó 41. Por isso lamentarei e gemerei, andarei despojado e nu. E farei uma lamentação como os dragões e pranto como o das sirenas. Miqueias 1.8. J.A. Williams 1874. Tá, o que tem a ver com o passarinho aqui? A gente teria que tirar esses caras daqui, ou sei lá. Daqui a gente vai morrer? Essa fumaça? Não. Que bom que eles estão andando tudo juntinho, velho. Amém. Pronto, já pegamos o segundo cilindro. Isso foi arriscado. Isso foi super arriscado de eu querer fazer. Mano, se eu tivesse vindo aqui antes, eu conseguiria pegar esse cilindro? Acho que eu já teria conseguido pegar esse cilindro aqui, ou não sei se o jogo ia permitir, né? Que a gente chegasse aqui. Sei lá. Tá, vamos lá. Acho que o nosso único caminho é vir aqui no negócio da cozinha e colocar o negócio de cerveja. Aqui no porão não tem nada. Aqui no jardim a gente já fez tudo. Tem mais duas partes de mapa, sei lá o que é aqui embaixo. E dois cilindros pra gente coletar. Oh, meu Deus. Tá, é só isso, né? Não, tem uma ordem pra apertar. Bulldog Beater, Dragon Side, Scare Hotel Stout Beer e Victoria Golden Alley. E agora? Como é que eu sei a ordem? Plano de Isa aqui. Não tenho a menor ideia de como é que é o... A ordem disso. É ali no fundo, ó. Tem um cachorro. Tem o hotel, tem o dragão e tem a moça, tá? É o Bulldog. O hotel. O dragão. Perfeito. Uai, God, uai. Ele subindo o negócio ali. Bom, agora chegar ali no meio e ali acho que a gente vai pra esse negócio do basement, né? Outro tipo de basement, sei lá. Bom, o esquema aqui é o quê? É não ser cercado só, né? Se a gente ficar cercado, tipo, tem um cara perseguindo, andando atrás da gente. E o outro aparecer na frente, a gente tá ferrado, né? Mas se tiver só um perseguindo a gente atrás e... Ou um cara na frente e a gente saber onde ele tá, perfeito. Vai, 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 meu Deus. Ai, tá indo pro segundo andar, na verdade. Alerta dos barulhos para encontrar bonecas colecionáveis durante o jogo. Atente, né? Alerta dos barulhos para encontrar bonecas, né? Alerta dos barulhos para encontrar bonecas, né? A CIDADE NO BRASIL